Olha, nós fizemos uma campanha de pé no chão, um trabalho árduo, um trabalho de amizade, de rede de amigos, muito positivo, sabe? Durante a campanha, a gente teve muita positividade, muita confiança que nós íamos chegar. Estamos aqui com essa vitória linda que eu quero agradecer a todos, a todos que confiaram o seu voto na Evalda Reis, os 1.048 votos da população que acreditou no meu trabalho, um trabalho que eu tenho há muito tempo desenvolvido na ABB Comunidade, um trabalho de fortalecimento de vínculos familiares. Isso foi a base do meu trabalho. E essa rede grandiosa de amigos que acreditaram nesse trabalho e acreditaram na nossa proposta. Essa é a segunda vez que você sai candidata, Evalda? Terceira vez, terceira vez. Primeira eu tive 464 votos, na segunda 676 e agora coroada com essa grande vitória de 1.048 votos, a mais votada do MDB. E aí, Evalda, já sabe como que vai ser o trabalho, já tem mente em pauta, aquilo que pretende defender na Câmara como vereadora? A minha meta na Câmara de Vereadores é o trabalho social. Eu quero ampliar esse trabalho que eu já executo há mais de 25 anos. dentro da área da educação, do fortalecimento de vínculos, do esporte. E quero fazer uma gestão participativa, junto com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, atendendo a nossa população com uma política de qualidade honesta, de pé no chão, firme, que a política seja voltada realmente para a nossa população. A gente viu que aumentou o número de mulheres na Câmara também, né, Evalda? Isso é muito bom, saber que as mulheres estão entendendo a força que a mulher tem. Eu acredito nesse potencial, acredito que a mulher, ela é mais sensível às ações, às situações, né, tem um olhar diferenciado. E esse aumento de mulheres dentro da Câmara irá fortalecer ainda mais o Ângelo Guerreiro, com certeza, e dará uma visibilidade maior no trabalho dele e do legislativo dentro da Câmara Municipal. O que foi difícil durante a sua campanha, Evalda? O que mais foi difícil é... Nossa campanha é uma campanha muito humilde, é competir com o poder, né, competir com os milhões. Mas a nossa campanha foi muito honesta, verdadeira, de pé no chão e nós conseguimos. Obrigada e parabéns, Val. Obrigada, Ana Cristina, obrigada a todos vocês que confiaram, mais uma vez, os 1.048 votos na Evalda Reis. Obrigada a todos os pais, aos adolescentes, aqueles que foram meus alunos da ABB Comunidade, que hoje são os meus eleitores, que acreditam no meu trabalho. Muito obrigada a minha família que me amparou, que acreditou, que me apoiou em todos os momentos, e aos amigos e à nossa rede de amizade, Cielo, que vai se fortalecer ainda mais.